Este é o sétimo feirão caixa da casa própria acontecendo aqui no Norte Shopping até domingo, dia 12. Vem pra cá e aproveita as oportunidades. Eu estou aqui no estande de vendas da Land Invest e R. Rocha. Eu estou ao lado do Roberto, que é diretor da Land Invest. Roberto, realmente a gente tem aqui um excelente produto. Vamos falar do bosque residencial. É verdade, Alex. Acho que a primeira coisa que a gente gostaria de falar é que são casas em condomínios fechados. Esses condomínios, eles têm toda uma série de equipamentos urbanos, como o quadra poliesportiva, churrasqueira, todo saneamento básico, água, esgoto, a parte de dados, telefonia. Ou seja, é um empreendimento completo e nós estamos focando esse empreendimento para um público com exclusividade, com o segmento da Minha Casa Minha Vida. Mas com um preço, um custo de condomínio muito baixo e acessível. Esse é o primeiro empreendimento que eu acredito no Estado, que vai entregar uma creche e vai se preocupar com a gestão dessa creche. Vamos começar a comercialização dentro de algumas semanas, mas é importante que as pessoas que têm interesse venham se cadastrar, porque a procura é grande. A gente pode ver aqui a movimentação do stand e gostaríamos de poder contar com todos aqui. Não perde tempo. É a R Rocha e a Land Invest oferecendo para você o bosque residencial na região norte de Natal. Corra e aproveite!